Olá, eu sou Luísa Lopes da Silva, estou à frente da área do Itamaraty, que se ocupa da nossa comunidade no exterior. Nossos 3 milhões de brasileiros espalhados por dezenas de países. A nossa área se preocupa sempre em ampliar cada vez mais e aperfeiçoar a assistência que nós, como único órgão do governo brasileiro no exterior, prestando apoio à sociedade civil, para ampliar e aperfeiçoar o nosso trabalho. Na semana que vem, de 27 a 29 de novembro, nós vamos estar abrindo uma nova frente de trabalho, reunindo profissionais brasileiros de vários países, cerca de 30 pessoas, para discutirmos problemas de violência de gênero, tráfico de pessoas, exploração laboral e problemas de saúde mental. Esperamos que dessa conferência resulte um maior entendimento da magnitude desse problema. Vamos pensar em formas de fortalecer a comunidade para reduzir a incidência dos problemas e, sobretudo, capacitar as nossas equipes que se ocupam dos brasileiros que os procuram. E, sobretudo, capacitação de gênero, tráfico de pessoas,